Monster Hunter Wilds recebeu várias novidades oficiais, e a gente vai continuar aqui a nossa cobertura completa do game hoje, conferindo mecânicas básicas, o modo foco e seu funcionamento, e também o gameplay aí, que sai um overview geral do espadão Great Sword. Se você tá curioso sobre esse jogo, fique comigo até o final do vídeo, que tem muita coisa bacana. Primeiro nós vamos passar pelo vídeo de forma completa, e depois eu volto com a minha câmera aqui, e vai pausando e fazendo os comentários dos principais pontos, beleza? Então vamos lá, mecânicas básicas. As armas dos caçadores podem estar em dois estados, embanhada e empunhada. Quando a sua arma está embanhada, você pode se mexer mais rápido e usar itens. Quando empunhada, sua movimentação fica limitada, mas você pode usar a arma para atacar. O Secret, vamos falar desse novo Companion que vem no Wilds. O Secret é uma criatura que serve de montaria, funcionando como um meio de transporte. Secrets podem levar você automaticamente ao monstro-alvo de sua missão atual. Enquanto montado, você pode recuperar a sua vida, afiar sua arma, e coletar itens de caça e materiais úteis. E até mesmo alternar entre sua arma primária e secundária. A atiradeira. Para a arma que retorna, a atiradeira é o equipamento básico para qualquer caçador. Com ela você dispara vários tipos de munição, que se encontram no ambiente. Use a atiradeira-gancho para coletar itens à distância. Ou para interagir com o ambiente. Você pode até mesmo usar a atiradeira-gancho enquanto monta no seu Secret. É óbvio, tem muita informação básica aqui, tá? Eles estão visando desde o público que nunca jogou o Monster Hunter, público que vai começar pelo Wilds e pode estranhar, já que em outros jogos isso não é tão comum, tá? Mas é bom que você saiba. Então você tem ali um movimento quando o caçador está com a arma desembanhada, e quando a arma está guardada, tá? Para você usar os itens, geralmente você guarda a arma e usa o item. Com exceção da espada e escudo, que é uma arma à parte que consegue usar itens enquanto está com a arma, tá? Porque é uma arma mais leve, basicamente. E é uma especificidade da espada e escudo. Mas no geral, as armas, enquanto você saca elas, você usa para atacar. E quando você guarda, você pode usar os itens, tá? São a mecânica básica do Monster Hunter. Para você que está pretendendo jogar Monster Hunter pela primeira vez no Wilds, o Secret é uma criatura nova para todos. Ele nunca fez aparição em nenhum outro jogo da franquia, ok? Ele é baseado no Palamute, que é um cachorro que pela primeira vez apareceu no Monster Hunter Rise. Só que aqui o Secret tem várias novas funções, um novo design, e está muito legal, tá? E aqui vocês vão ver que ele repassa algumas informações, então ele serve como montaria, e vai ser o nosso principal meio de transporte aqui no Wilds. Uma coisa bacana que eles já mostraram é que aqui já tem um HUDzinho, né? Mostrando o início da Quest, como que vai funcionar. Então, começou uma Quest, vai aparecer isso aí, né? Isso aqui é bacana, é a primeira aparição do HUD no jogo. E ele fala, ó, ele pode te levar diretamente para o monstro daquela Quest. E a gente vê a presença dos Guialumes, para quem não conhece, os Guialumes são esses, essa espécie de Vagalume verdinho que aparece aqui. A primeira aparição desses Vagalumes foi no Monster Hunter World. Eles retornaram aqui, só que tem uma curiosidade. Está vendo que os Vagalumes guiam o Secret até onde o monstro está? Só que nós não vemos pegadas, né? Ele já está guiando ali. No Monster Hunter World a gente coletava pegadas do monstro primeiro, até que os Guialumes tivessem informação suficiente para saber onde o monstro está e eles te guiassem até ele. Aqui, meio que parece que já tem um conhecimento prévio, não tendo certeza se aquele sistema, né, de tracking do monstro vai estar presente aqui ou se vai ser mais direto ao ponto. Eu, particularmente, gosto do sistema de tracking, mas sei que teve pessoas e iniciantes que não se adaptaram bem. Então, temos que ver aí como vai funcionar e mais detalhes quando saírem a demo, né, do jogo. Eu alternei aqui para a versão em inglês porque está com uma qualidade mais interessante, tá? Aqui podemos ver o mini mapa do jogo e olha só, aqui parece ter uma espécie de caverna ou pode ser a nossa base do jogo. Aqui tem um símbolo de entrada e saída curioso. Eu não sei se é uma saída para o que pode ser uma vila maior, né, uma vila central fora do mapa. Tem alguns ícones conhecidos por nós também. E aqui tem um íconezinho também do monstro, que está bem bacana, com o símbolo da guilda logo acima e alguns ícones de coletáveis aí no decorrer do mapa. Outro detalhe é que o mapa agora está em 3D e não mais em 2D, o que vai facilitar o entendimento de vários locais verticais e também em locais secretos que podem estar espalhados no decorrer do mapa e também com as mudanças de clima que nós vamos ter. Outra mecânica interessante é que forma um círculo ao lado do Secret, mostrando que você ainda está em modo Stealth, ele não percebeu a sua presença. Nesse modo, o primeiro ataque desse ferido vai causar mais dano do que se ele já tivesse percebido a sua presença. Vai se chamar de Sneak Attack, ok? Não sei como vai ficar a tradução disso ainda para o português, mas é uma nova mecânica aí do Monster Hunter Wilds. Outra mecânica que retorna é o uso de poções enquanto está montado no Companion, lá no Palamute era assim, você poder afiar a sua arma enquanto está nele também, fazer coletas de materiais. Mas eu particularmente não sou fã dessa opção de afiar-me enquanto está em cima do monstro, né? Porque facilita um pouco a sua vida, digamos assim, quando você está sob pressão. Mas tudo bem, já está aí, né? A gente vai se adaptar a isso. E outra grande novidade do Monster Hunter Wilds que é levar duas armas para a Quest, coisa que nunca aconteceu em nenhum outro jogo da franquia, ok? Você poder levar duas armas e alternar, né? No meio das caçadas, da forma que você preferir. E vai te dar uma liberdade muito interessante. Aqui a tiradeira, ela já estava presente no Monster Hunter Wilds. Eles mostram ela em detalhes aqui no vídeo em 4K, lá do canal em inglês. Está muito bacana. Você coleta materiais pelo campo que podem ser utilizados na tiradeira. Então, vários materiais têm efeitos diferentes, ok? Aqui ele mostra uma munição, depois mostra atirando uma cápsula de lampejo que deixa um monstro cego. Mostra agora a nova função de rook dela que permite que você colete coisas à distância que vai dar uma dinamicidade muito maior para o gameplay. Olha essa animação da poção também. Quando eles tomam agora a poção, ela literalmente acaba. Você pode interagir com locais do mapa, jogar pedras e armadilhas naturais que vão estar distribuídas, tá? Jogar isso em cima dos monstros e coletar também a distância enquanto está em cima do secret. Também vai dar uma dinamicidade muito legal. Agora vamos conferir o modo de foco. Com o modo de foco, você pode mirar seus ataques ou bloqueios minuciosamente. Os ataques e bloqueios realizados no modo de foco serão direcionados para onde a câmera estiver voltada. Atacar continuamente as mesmas partes de um monstro pode abrir ferimentos naquela parte do corpo. No modo de foco, esses ferimentos ficarão destacados. Ataques a ferimentos causarão mais dano do que o normal. O modo de foco também destacará todos os pontos fracos que estiverem expostos. E você terá também ataques focais. Ataques focais são ataques especiais que causam dano extra a ferimentos e pontos fracos. Use o modo de foco para identificar a sua crise de um monstro e causar muito dano. Bom, pessoal. Então vamos lá agora abordar o modo de foco, tá? Eu voltei para o vídeo em inglês porque ele está em 4K, pessoal. Está com uma qualidade melhor, tá? Mas a gente vai pausando aqui fazendo os comentários. Como vocês podem ver, quando o caçador entra em modo de foco, aparece uma pequena mira na tela. A própria Capcom já havia comentado nas entrevistas da Summer Game Fest que o modo de foco vai ajudar os novos jogadores a ter uma abordagem melhor de combate no direcionamento tanto do ataque quanto dos movimentos defensivos, tá? Muita gente que começa em Monster Hunter tem uma certa dificuldade de jogar sem ter uma mira, como está acostumado em outros jogos. Isso significa que a gente vai ter uma trava de mira igual Dark Souls? Não, tá? Não é isso. Mas pelo menos já vai auxiliar o pessoal que tem aquela dificuldade inicial. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar segmento aqui para vocês entenderem melhor. Olha, ele entrou em modo foco e é algo interessante. O monstro passou, certo? Só que vocês vão ver aqui algo que é inédito, ó. A Great Sword começou a dar o charge. Essa aqui é uma mecânica da Great Sword para quem nunca jogou Monster Hunter. Ela dá ataques carregados, tem 3 níveis de charge. E geralmente na Great Sword você fazia um charge e você ficava preso naquela direção. com o modo foco, olha a mudança que temos. Ele fez o charge e redirecionou o ataque aqui em 180 graus, cara. Fantástico. Isso aqui muda completamente a forma de jogar de Great Sword, tá? Então isso aqui é uma novidade chegando para a Great Sword e também no modo foco aqui no Monster Hunter Wild, tá? Então ele redirecionou e apontou ali naquela direção da retícula, né? Dessa mira e acertou. Ele já alterna, pessoal. Ele já alterna para a espada e escudo e vocês podem virar a mira aqui do modo foco, né? Então no modo foco, ó. Ele faz esse movimento de sliding, tá vendo? E vai redirecionando os ataques ali contornando o monstro. Achei muito bacana. Aqui outro ponto importantíssimo. Lembram-se da mecânica da prendedora no Monster Hunter World Iceborne? Com a prendedora a gente se prendia numa parte do corpo do monstro e depois desferia um ataque e causava um ferimento. Depois que você atacasse aquele ferimento, você iria causar mais dano naquele ponto ferido. Ok? Aqui no Wilds, a mecânica mudou. Como que você vai causar as feridas? Agora, desferindo ataques em um ponto específico, várias vezes você vai ferir o monstro naquele ponto. E a partir daquele momento, tá? A gente vai dar seguimento aqui. Os locais que você ataca, ó. Se você entrar no modo foco, ele vai dar um destaque. Porque os Guialumes, são aquelas criaturas que te guiam até o monstro, eles também, eles vão ter essa função também. Eles vão mostrar que aquele ponto ferido agora é um ponto fraco, tá? Então, atacando esse ponto fraco, você vai tirar mais dano conforme ele vai mostrar aqui. no decorrer do vídeo, tá? Então, ó. Atacou. Vai comparar agora. Atacou na língua também, ó. Então, nos pontos fracos, né? Tirou 68, tirou 55. Geralmente, em Monster Hunter, quando o dano fica amarelo, significa que você está atacando um ponto fraco. Quando o dano fica branco, você está atacando um ponto que é normal, digamos assim. Não é um ponto fraco, é um ponto mais resistente do monstro, tá? E aqui tem outra informação interessante, ó. O modo foco vai permitir também destacar pontos fracos que o monstro vai expondo no decorrer da batalha. Ou seja, não necessariamente são os pontos que você causou ferida. O monstro já tem pontos fracos naturalmente. A língua aqui do Chata Cabra, por exemplo, é um ponto fraco natural dele. Você não precisa causar uma ferida lá, tá? Entrou no modo foco, você vai descobrir, né, que aquilo é um ponto fraco. E agora tem o Focus Strikes, que são movimentos que você pode utilizar enquanto está no modo foco para explorar esses pontos fracos, tá? Tanto as feridas quanto os pontos fracos naturais. Utilizar um Focus Strike em um desses pontos vai causar um dano massivo ainda maior do que os seus ataques normais, ok? Então aqui ele mostra de forma muito rápida um ataque da Longsword, um ataque da Gun Lince, colocando ali um Arm Stake no corpo do monstro. Isso aqui eles devem abordar depois, tá vendo? Tá desferindo o modo Focus Strike, né, no caso da Longsword e da Gun Lince de forma muito rápida. E aqui ele faz esse corte, ó, cortando ali com a Great Sword. E olha, é algo interessante. Se vocês notarem, depois que dá um Focus Strike, a ferida desaparece. Você vai dar um dano massivo ali naquela parte, ó, mas ela some, tá vendo? Então você vai ter que trabalhar novamente pra abrir novas feridas aí no corpo do monstro. Isso já vai mudar bastante a dinâmica de combate do Monster Hunter, tá? Vamos ver se quando ele usa aqui o Focus Strike com a LS, ó, não dá tempo de ver sumindo. Dá pra ver que some quando ele usa ali o espadão, ó, sumiu do rosto, sumiu da perna. Logo após ele desferiu o ataque, tá vendo? E aqui ele vai usar também no modo Focus, com a Light Bull Gun, explodiu ali e já sumiu aquela parte vermelha que tava na boca dele ali, sumindo logo depois, então, né, aquilo que era um ponto fraco. No geral, gostei bastante da implementação aqui do modo Focus, agora que a Capcom demonstrou melhor, tá, pessoal? Acho que vai dar uma dinâmica muito bacana no gameplay, tá? Mas é claro, a gente vai ter uma percepção melhor disso quando a gente jogar. E agora vamos conferir o espadão. Uma arma pesada de movimentação e ataques lentos, mas com potência devastadora em cada um deles, sendo capaz de atacar e recuar e até mesmo de bloquear. O espadão é uma arma de alta adaptabilidade. Use o modo de foco para mirar nos ferimentos e pontos fracos de um monstro. primeiro detalhe aqui é nessa arma maravilhosa, toda em couro, cheia de detalhes aqui. É claro, né? No vídeo do YouTube já perde bastante qualidade, mas o Wilds está dando um salto muito grande no detalhamento das armaduras, no render geral das armaduras e armas. Vai ser algo muito bacana nesse jogo. aqui temos um golpe carregado. Os iniciantes aqui no canal tem guias de arma tudo detalhadinho, mas você pode ver, ó, que o Hunter ele está meio com está vendo que uma espécie de charge avermelhado. Essa arma é baseada em charge, então você faz um charge nível 1, nível 2, nível 3, dependendo do nível de charge você vai desferir um tipo de golpe. Aqui ele está dando um ataque carregado comum, né? Beleza. Então é uma arma pesada, ele fez um charge, dois charges, está vendo que ele piscou duas vezes, ó. Ó, um, dois, pá, soltou. Beleza? Logo depois ele dá um ataque comum, sem nenhum tipo de charge, mostrando que o gameplay dessa arma aqui, né, é adaptável, então você pode muito bem dar um ataque, guarda a arma nas costas, reposiciona e ataca ou com charge nível 1, ou com charge nível 2, ou com charge nível 3, depende da janela que aquele monstro vai te dar pra você desferir um ataque mais forte ou mais fraco, ok? Então aqui, uma umbrada, esse ataque aqui é um ataque defensivo, ele serve como um parry, se você usar ele no momento correto, você tanca o ataque do monstro, ok? e pode desferir um em seguida, fez o ataque circular, você patancou e faz um ataque circular reposicionando, é muito bacana. Várias armas vão ter essa mecânica agora, segurou aqui, movimento defensivo, um novo parry também, esse parry aqui, tá muito legal, se usar no momento correto, no momento que o monstro vai te acertar, você usa esse ataque com a grid sword, de cima pra baixo, pegou no time certo, o parry, olha o que acontece, olha que interessante, tá? Você joga, tipo, jogou o monstro pra trás e mais do que isso, ele usa a mecânica da corda, logo em seguida, ele joga uma cordinha, se dando seguimento no movimento, tá? Parece ser um movimento especial que tá no modo foco, tá? Jogou a cordinha que puxa ele em velocidade pra ele ganhar, reduzir aquela distância e disferir ataques já pegando esse impulso de velocidade, ó, então, ele se puxou, deu parry, jogou a corda, puxou, deu um ataque, deu dois ataques, esse ataque novo aí também que veio no wilds. Aqui entrou no modo foco, apareceu a mira, viu ali os pontos fracos, vai disferir aquele ataque cortante nas partes que estão feridas ou que são pontos fracos, né? causando um dano massivo, viu que sumiu? Viu que é o que eu falei? Sumiu novamente, sumiu o ponto fraco que tava aqui no rosto dele e também aqui na lateral. Aí, dependendo do momento que você usa aquele ataque defensivo, você vai tankar o ataque do monstro. Acredito que esse movimento defensivo também vai estar presente se você estiver no modo foco, aqui ele deu um ataque lateral, né? Ataque lateral e aqui um ataque carregado, um true charge slash, que é um dos ataques mais fortes da arma, né? Obviamente, isso aqui não é tudo da arma, eles mantêm vários segredos, eles só te dão uma visão geral mesmo assim da arma de forma bem rápida, tá? Mas, cara, só dessa arma ter agora aquele giro de 360 graus, né? Dentro do modo foco, já muda completamente a forma de jogar com o espadão com a Great Sword, ok? Que é uma arma que exige muito predict, esperar o movimento do monstro, saber o momento de usar um charge nível 1, nível 2, nível 3, prever o movimento para você já acertar um charge 3 junto com o monstro e às vezes você está no meio do charge, o monstro reposiciona, você perdia esse movimento. Agora, no modo foco, podendo redirecionar, pô, isso aí muda completamente a arma, tá? Tá muito interessante, é claro, a gente precisa ver mais gameplay e muito vai ser só jogando, aguardem mais conteúdo aqui no canal. A Capcom vai mostrar um vídeo por dia de armas, então aguardem novos vídeos aqui no canal, já ativa o sininho, tá bom? Gostaram das novidades, pessoal? Curtiram esse vídeo? Tava com saudade dos vídeos do canal? Deixa aí nos comentários, ajuda no like, tá bom? Porque tem tempo aí que eu não posto, então ajuda no like, deixa comentário, você vai ajudar demais aqui, não deixe conferir os últimos vídeos aí, a gente tem uma playlist cobrindo o conteúdo do jogo, tem muita coisa pra você conferir. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! E aí Legenda Adriana Zanotto